Bom, hoje viemos aqui na Salma Canesc, na inauguração, fazendo uma cobertura da inauguração, né? Desejamos sucesso pra ela no final do ano. Mostramos um quarto lindo de criança e hoje voltei porque nós queremos mostrar uma outra versão desse quarto, né, Salma? Isso. Então, veio uma cliente, gostou muito do quarto que é muito moderno, atual. E aí ela me pediu na versão em azul com fende, que é os tons hoje que tá no auge. E aí, como a gente tem uma parceria com a Decora, foi como eu disse no dia da inauguração, que essa empresa faz na cor que você quer e atendendo todos os pedidos de todos os clientes. Porque às vezes tem uma que gosta de amarelo, gosta do azul, gosta do verde. E a gente tem essa oportunidade de tá fazendo no tom que a mamãe quer para o quarto do seu filho. Opa, eu já tô imaginando o meu quarto. Olha aqui, gente. Sabe o que eu mais curti isso aqui? Olha essas cores lindas. É uma bandeira de tecido, né? É uma bandeira de tecidos. E cores. E cores. Aí a cliente abre essa bandeira, eu abro essa bandeira, a cliente vai escolher o tom que ela quer fazer. E sabe aquela cortina que tem lá degradê em amarelo? Olha, amarelo, olha essa cortina degradê em fende. Em fende. Tudo pra combinar com o estilo moderno que tá se usando hoje. E ficou linda a combinação do chifrão no fende, a bola no azul e os bichos, né? Nos tons de bege com azul. Imagina você, um quarto que não é de criança. Tira esse bichinho aqui. Olha que tudo, gente. Olha que chique, que moderno, que atual. Não é assim? Aqui na Salma Canesc, não é só uma loja, não é só um ateliê, não é só uma fábrica. É tudo junto. Tudo junto. A gente tem excelentes preços. Tem preço de fábrica? É preço de fábrica. Eu não revendo tecido. Eu tenho a tabela da empresa, eu obedeço exatamente o preço que o meu fornecedor me passa. Eu só ganho realmente a minha mão de obra. Tudo isso pra ficar com custo mais baixo e deixar a casa de vocês maravilhosa. Olha, deixa. Vou mostrar umas almofadas agora que vocês não vão acreditar. Vamos lá? Vamos lá. Pra você ter uma ideia, tem almofadas aqui a partir de R$ 68,00 com enchimento. E olha, tem almofada até com renda. Coisa linda, hein? Então, essa aqui é uma versão mais moderna, mais atual. Que é uma seda bordada na renda com um ponto cheio. Aí eu trabalhei o vivo com uma seda, uma micro seda. E atrás uma micro seda pra dar o contraste das cores. Fica bonito, fica atual e fica chique, né, Cida? Menina, você é uma artista, né? Vamos combinar. Você é uma artista. Olha isso aqui, gente. Ela faz umas combinações. Olha isso aqui. São tons, né? E estampas diferentes dos mesmos tons. Almofadas lindas. Só de pôr uma almofada diferente no sofá, a gente já fica com a casa nova, né? Fica... Muda a sala. Só de você trocar as almofadas, muda o sofá, muda toda a decoração. Gente, acabei de ter uma ideia. Eu quero criar um quadro com a Salma pra dar dicas pra nossa casa. Olha a dica que ela me deu hoje. Por exemplo, esse chale. Tá vendo? Aqui nessa mesa tem esse chale. É que nós colocamos aqui também os guardanapos, né, lindos. Mas olha, tem esse chale. Esse chale é um chale que é super versátil. É, você... Todo mundo tem que ter um chale? Todo mundo tem que ter hoje um chale em casa. Porque você usa esse chale em vários lugares na sua casa. Por exemplo? Por exemplo, você quer um quarto hoje mais romântico, então você põe esse chale como peseira de cama. Peseira lá na ponta da cama. Lá na ponta da cama, que hoje tá muito usável isso. De repente você quer receber uns amigos na sua casa, na sua sala e quer um sofá diferenciado. Você coloca o chale no sofá, sobrepostas almofadas. Aí você vai receber um casal de amigos, amigos, e não queira usar uma toalha. Você usa o chale na mesa da forma que eu estou usando aqui. Olha que lindo, que luxo, e que como você pode variar. Né, Cida? Olha só. E aqui ela fala... A gente tá falando de toalha. Aqui também, sabe o que eu tô vendo aqui? Olha, sabe o que é isso? Jogo americano. Um mais lindo que o outro. Tem desde o mais rústico. Olha só. Tem desde esse que é mais rústico. Olha que vem no tule, gente. Isso é demais, né? É a minha embalagem, Cida. Eu acho que todo trabalho feito com carinho, com amor e artesanal, que é o meu trabalho, tem que ter uma embalagem diferenciada. E aqui ela deixa a amostra. Você tem que precisar dar um presente de última hora. Corre aqui. Tem cada coisa linda. Olha aqui. Cada coisa mais fofa que a outra. E a gente pensa assim, ah, é um lugar de tão bom gosto. Tem preço ótimo. Pra você ver, essas toalhas que são de linho, Cida, com gripira importado, elas são vendidas R$ 39,90, pronta pra você entregar com todo carinho pra pessoa que você queira presentear. Olha aqui. Imagina um presente desse. E é pro resto da vida, né? Dá até dó de usar. É descartável, né? É descartável. É. Além de não ser descartável, é de bom gosto. Olha isso aqui, gente. Não, olha uma toalha dessa. Dá pra quem você ama. Olha a qualidade do bordado, do gripir e a toalha também. Eu sou muito chata. Eu tenho que ser uma toalha boa, né? Isso é verdade. A toalha bom tem que ter uma qualidade boa. E qual que é o custo-benefício disso? Você usa, usa, usa e nunca acaba. É isso aí. Eu tenho cliente que fala pra mim, Salma, eu tenho coxa tua de 10 anos e tá perfeita. Por quê? Eu prezo qualidade em tecido e qualidade em mão de obra. Salma, como eu te encontrar aqui? Aqui você me encontra na rua Carmo Taliberti, 614, ao lado do Pereto Dentista, que é o centro. E o horário de funcionamento? Eu abro aqui 8 horas, fecho ao meio-dia pro almoço, abro uma e meia e fico até 6 horas. Mas eu gosto muito de falar pra minhas clientes que eu não gosto de ficar presa ao meu horário. Eu faço o horário que a minha cliente precisa de mim. Você vai até a cliente também? Vou até a cliente, dou toda assessoria, ajudo no que ela precisa, indico às vezes parceiros que eu tenho comigo, como pintor, tapeceiro. É um trabalho muito gostoso de fazer, Cida. Agora, Salma, você tem um WhatsApp, um telefone, um Facebook, uma página? Eu tenho o Facebook, que é Salma Caneschi, e tenho o celular também que tenho no Face, no WhatsApp, que só a pessoa que quiser acessar me encontra. Que a gente vai colocar ali na telinha? Vamos sim. O fixo daqui é 36561816 e o meu celular é 992-55-0288. Tem mais alguma dica? Porque aqui eu já aprendi muito com você. Vem aqui que eu passo muitas ideias pra vocês, porque falta de criatividade não é, viu, Cida? Não é mesmo. Ó, aqui tem de sobra criatividade, tem energia, porque ela não tem preguiça. E muito bom gosto, gente. Dá vontade de ter tudo. Como é que a gente faz? É só vir aqui e a gente parcela tudo direitinho. Ah, isso que eu ia te perguntar. É fácil pagar? Muito fácil de pagar. Quem é minhas clientes já sabe que aqui o cliente que faz a forma de pagamento não sou eu. Eu só quero fazer o melhor para a minha cliente. O pagamento ela escolhe o que ela quer fazer. E é verdade, gente, ela é uma fofa. Vem conhecer a Salma Caneschi, o trabalho maravilhoso que ela desenvolve na nossa cidade. Bom, gente, vir aqui pra mim realmente é um aprendizado. Cada vez que eu venho aqui, eu estive aqui uma semana passada, né? E a Salma tava fazendo umas caixinhas. Eu falei, que caixinhas são essas? Gente, vocês não acreditam. Eu vou mostrar a foto que tá no Facebook, né? Tá no Facebook. Eu fiz pra uma cliente muito amada. Vai casar, né? Vai casar. E agora em março. E o convite dos padrinhos foi uma caixa com repartições. E dentro dessa caixa ela colocou uns doces finos. E foi toda encapada em jacar de seda, com pezinhos Luiz 15 no prata e no dourado. Ela repartiu dourado para os casados e o prata para os solteiros. Ficou lindo, ficou um luxo. Você viu, Cida? Que maravilha. Quero mostrar pra vocês. Quero compartilhar. Aqui realmente é um lugar que você fica extasiado. Vem conhecer. De verdade, gente. Você sabe que eu só dou boas dicas, né? Vem conhecer que eu tenho certeza. Nem foi uma pecinha. Às vezes a gente pensa, ah, não posso comprar. Uma pecinha que você comprar, você vai sair daqui feliz. Ou vai pensar, você que vai casar, né? Olha aqui. Aqui tem peças bacanas. Ou você que vai casar, o presente que você quer dar, você vem aqui na Salma Canesca. Essa é a minha dica. De verdade, Salma. E quando eu falo, eu falo porque eu acredito, viu, gente? Não dou depoimento só pra vender, não. Eu falo porque eu acredito, né? Muito bacana. Mococa merece ter você aqui. Obrigada, Cida. Eu faço de tudo que... Eu faço tudo que eu amo, com muito amor, muita dedicação, comprometimento. E consegue fazer o bem feito. Obrigada. Eu assisto a tenda da Cida. Todo dia? Todo dia. Gosta? Gosta. E aí E aí E aí E aí